É isso, tem muito mais o seu TNU. Agora a gente começa falando da quaresma, que está movimentando as peixarias em Vitória. A procura por pescados e mariscos aumentou em até 50%, hein? Olha, de acordo com os comerciantes, o preço não subiu não, tá? Vamos ver na reportagem de Júlia Cássia e Diego Gama. Se é período de quaresma, para muitos religiosos tem que ter peixe na mesa. No tradicional mercado do peixe, na Vila Rubi, em Vitória, a procura é maior até a hora do almoço. O Mário teve uma prévia de como vão ser as vendas esse ano, já no primeiro dia de quaresma. Nessa quarta-feira de cinza houve uma grande procura, um grande volume de venda em relação aos anos anteriores, né? A gente acredita que deu uma melhora na venda entre 40% a mais. Nosso mercado aqui na Vila Rubi é bem popular, então ele tem de todos os gostos e bolsos, assim. Mas a gente tem carro-chefe aqui, é camarão, peruá, cação, o dourado, mesmo fora da safra, ainda é um peixe muito procurado. A preferência é sempre pelo peixe fresquinho, mas na peixaria do Vinícius, até os congelados estão saindo. Superou bem as expectativas. A gente pode dizer que é um aumento de 50% na procura por peixe e mariscos em geral. A cultura da Praia do Suá é sempre da procura pelo peixe mais fresco, mas como a gente tem muitos produtos congelados, produzidos às vezes pela gente mesmo, o pessoal já conhece, já confia, não tem problema. Eles já levam e para poder ter guardado, às vezes para suprir uma falta, uma eventualidade, então já tem em casa. E apesar dessa ser a época de mais procura pelos pescados, a boa notícia é que o preço não subiu em comparação ao ano passado. E os comerciantes acreditam que vai dar para segurar o preço até na Semana Santa, mesmo com uma demanda forte aqui no Estado, que é marcado pela tradição culinária. O preço do pescado é muito relativo, porque nós somos muito dependentes da pesca, né? É a grande oferta contra a procura, mas o peixe tem se mantido em uma linha de um preço muito bom. Então, mesmo no verão, não subiu tanto. O camarão pode salgar um pouco mais o prato por estar em período de defeso. Peixes mais nobres, como o badejo e robalo, chegam a custar o dobro dos mais baratos. Ainda assim, opção é o que não falta, e tanto o comerciante quanto o consumidor já estão de olho mesmo, é na Semana Santa. A gente tem uma variedade muito grande de produtos, não está tendo falta de nenhum ingrediente por enquanto, então acho que vai dar para superar, sim, do ano passado. A gente sempre tem o expectativo todo ano de uma Semana Santa, né? Assim como o Carnaval, você se prepara o ano todo para desfilar uma hora e tentar a sorte do título. Assim é a gente que tem a Semana Santa uma vez por ano, né? E a tradição, né? O pessoal está animado para cozinhar, fazer os pratos típicos, tem que ter o mariscozinho, né? É, que fique com preço assim também, né? É verdade. 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 Obrigado.